A nova carteira de identidade passa a ter um único número de identificação. Com a padronização, o número do RG vai deixar de existir. O documento vai ter formato físico e digital, com código de barras e validação de autenticidade por QR Code. Você confere mais informações com a Edna Maciel. Olá, Edna. Boa tarde. A partir do dia 15 de março, quem for tirar o seu registro, já terá um número unificado. Como base, terá um registro, tanto da identidade como do CPF. Nós vamos entender mais sobre esse assunto com o diretor do Instituto de Identificação, o senhor Juarez Carvalho. Bom, inicialmente já gostaria de lhe perguntar, e vai ter várias dúvidas, se o número será um só, apesar de a gente ter os dois no novo registro. Sim. O que é que vai acontecer com essa unificação? O número do CPF será o próprio número do RG, ou seja, o CPF passará a ser o número de identificação do cidadão. É o que vai valer mesmo, né? É o que vai valer. Sim. E como é que será feita essa mudança? Porque, assim, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático, né? A pessoa que vai tirar hoje a identidade, ou a partir do dia 15, melhor dizendo, qual é o número que ela vai ter no documento? Ela vai ter os dois, mas o que vai valer como base é o do CPF. É isso? Bom, o que é que acontece na prática? Na prática, quando o requerente, depois que a gente implementar essa unificação, trazendo para o RG um registro único, que no caso é o número do CPF, o RG sairá e no campo destinado ao número do RG vai estar escrito RG e CPF. Por quê? Porque o número, ele tanto é o CPF, quanto é o próprio registro de identificação do cidadão em si. Ótimo. E nessa mudança, quanto tempo vai demorar para que todo mundo já tenha essa mudança no seu registro? Ó, pelo decreto, os institutos de identificação, eles têm o prazo até 1º de março de 2023 para se adequarem. A adequação, ela não prevê tão somente a questão da unificação do número, mas também um layout que vai ser implementado por todos os institutos, porque teve essa implementação do registro geral sendo único nacionalmente e ele também trouxe uma inovação que é uma alteração no layout, assim como vai ser feito também com a CNH. A partir de junho, a CNH, ela terá um novo layout. O RG também, o decreto, trouxe esse novo layout. Agora, aquele novo layout que consta no decreto, ele, o prazo é até 1º de março de 2023. Certo. Agora, também existe uma dúvida em relação às mudanças que já seriam feitas pelo Instituto de Identificação, né? Nós anunciamos, inclusive, a questão da biometria, identificação facial. Vocês já tinham anunciado uma mudança. Então, como é que fica essa mudança? Vai ser feita também, junto, paralelamente? Sim, sim. O que acontece? A gente vai implementar a questão da unificação do número, da adoção do CPF como número de identidade, vai implementar a coleta biométrica informatizada, tudo isso, ele já faz parte dessa inovação e isso tudo é aproveitado para a mudança no layout do RG. Ou seja, nada é perdido. Todo esse esforço da Secretaria de Segurança, do Governo do Estado, ele é para que a gente consiga implementar aquilo que o decreto diz na sua integridade até 1º de março do próximo ano. Rapaz, é muita lei, é muito decreto, é muita mudança, não é? Quer dizer, a população se confunde demais, além dos problemas do dia a dia. Obrigado.